Olá, pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados começou mais uma vez a discutir a reforma política, um tema muito importante para a sociedade brasileira, que não se sente representada por seus políticos e não se sente confortável nesse sistema eleitoral, mas que normalmente é tratada de acordo com os interesses daqueles que estão no poder e que querem buscar a reeleição. Uma prova muito clara disso é que nessa discussão, nessa nova discussão da reforma política, temas que já haviam sido enterrados voltaram a ser discutidos. Por exemplo, a questão das coligações para as eleições proporcionais. Nas últimas eleições para prefeito a gente viu que não se pôde fazer coligação nas eleições proporcionais, ou seja, cada partido montou sua chapa e disputava dentro do sistema proporcional com a sua chapa. Isso, de alguma forma, buscava fortalecer os partidos e acabar com aquela troca de acordo nas eleições proporcionais em troca de apoio nas eleições majoritárias. E, nessa mesma linha, criou-se uma cláusula de barreira que tem vigorado nas últimas eleições, que é para reduzir o espaço daqueles partidos que não tiveram votos suficientes, não tiveram muitos votos nas eleições. Ou seja, havia uma necessidade, uma busca por diminuir o número de partidos e a cláusula de barreira foi uma alternativa encontrada. Agora, na discussão da reforma política, já tem gente querendo voltar com as coligações proporcionais, ou seja, sem nem mesmo numa eleição nacional ter sido testada, já estão querendo voltar com as coligações proporcionais e afrouxar a cláusula de barreira para beneficiar os partidos menores. Além disso, uma discussão, e essa é uma discussão ampla, bem mais ampla e bem mais complexa, é a mudança do sistema, do próprio sistema. Hoje a gente funciona num sistema proporcional. O que significa isso? Os candidatos, dentro dos partidos, recebem os votos, assim como os partidos recebem os votos. Essa votação de todos é somada para definir qual partido vai ter mais votos, mais vagas no legislativo e essa vaga é distribuída de acordo com a posição do número de votos dos candidatos dentro do partido. Então pode acontecer de um candidato com mais votos ficar de fora porque o partido dele não alcançou a quantidade suficiente de votos. Hoje se discute outros, são outros sistemas em discussão, mas o que parece estar mais forte nesse momento na Câmara é o chamado distritão, que na verdade nada mais é do que definir que o mais votado leva as vagas daquele Estado, independentemente de qualquer outra coisa. É um sistema muito mais simples, as pessoas entendem claramente, quem tem mais votos é eleito, mas ele é um sistema que pode criar distorções, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de um partido pequeno, escolhe aí meia dúzia de digital influências, pessoas que têm muitos seguidores, muitas coisas e consegue eleger todos eles dentro dessa ideia ou muitos artistas, jogadores de futebol, gente que tem muitos seguidores, etc e tal. E as pautas mais de minoria, de grupos mais específicos deixam de ser representadas, né? Assim como pode haver um desequilíbrio regional, né? Você já não ter mais também representantes de determinadas regiões do Estado porque há ali uma pulverização, etc e tal. E também tem uma outra preocupação que é a questão do financiamento, né? Porque hoje a gente vive um financiamento público de campanhas, né? De certa forma, além do financiamento privado de pessoas físicas. Esse financiamento público, quando o dinheiro é distribuído dentro dos partidos, você ainda pode pensar que faz algum sentido. Mas se você tem cada um por si e se os candidatos disputam dentro do próprio partido, se o voto de um não ajuda o voto do outro, como é que vai ficar essa distribuição de recursos? O dono do partido vai escolher alguém e entregar todos os recursos pra ele? Eu sei que muitas vezes isso já acontece hoje, mas me parece, se é cada um por si e se todo mundo disputa entre si e dentro dos partidos, não faria muito sentido que um partido que elegeu mais deputados ganhasse mais dinheiro do que o elegeu menos, né? Porque afinal, teria que ser uma distribuição igualitária pra todo mundo, o que seria impossível. Dentro dessa reforma, um último tema, um tema muito importante, que é o que motivou essa discussão da reforma política, é o tema do código eleitoral, né? Os parlamentares querem criar um código mais moderno, um código eleitoral que dificulte a atuação do TSE na criação de normas. Os deputados, os senadores, se incomodam muito com o fato de que a justiça eleitoral cria regras próprias dentro do processo eleitoral, o que, segundo eles, estaria ferindo a separação dos poderes, de certa forma, porque essa seria uma atribuição do legislativo. E o que incomodou os partidos nos últimos anos foi a definição de regras para financiamentos, definir cotas pra mulheres, cotas para negros, distribuição de financiamento de acordo com essas cotas. Os parlamentares acham que não é o TSE que deve definir isso, e sim a Câmara. O que é verdade. De fato, quem tem que decidir isso é o parlamento. O problema é que o parlamento, como eu estou dizendo, como eu disse mais uma vez, cria regras que facilitam a reeleição daqueles que estão no poder. Então, se agora os candidatos, os pretensos candidatos na próxima eleição querem se desvincular dos grandes partidos, então eles buscam mudar as regras para fortalecer partidos menores. Um abraço pra vocês e até mais. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.